Senhor, obrigado pelo livramento Senhor, Tu és cura em meu alimento Senhor, Tu tiraste o meu tormento E me deste a paz além do entendimento Eu Te louvo com toda a minha força Toda a honra e toda a glória a Ti Eu Te louvo com toda a minha força Toda a honra e toda a glória a Ti Senhor, Tu proveste meu suprimento Senhor, nada falta no meu sustento Senhor, eu Te sinto assim como o vento E o Teu Espírito se faz presente aqui Eu Te louvo com toda a minha força Toda a honra e toda a glória a Ti Eu Te louvo com toda a minha força Toda a honra e toda a glória a Ti Eu Te louvo com toda a minha força Santo, 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 Santo É Senhor do Universo E o meu verso e o meu verso E a minha vida é toda pra Ti Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Venha viva a Ti Venha viva a Tua Igreja Desce com Teu fogo Ó grande Eloi Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Venha viva a Tua Igreja Desce com Teu fogo Ó grande Eloi Santo, Santo, Santo Venha viva a Tua Igreja Eu Te louvo com toda a minha força Toda a honra e toda a glória a Ti Eu Te louvo com toda a minha força Toda a honra e toda a glória a Ti Eu Te louvo com toda a minha força Toda a honra e toda a glória a Ti Eu Te louvo com toda a minha força Toda a honra e toda a glória a Ti Eu Te louvo com toda a glória a Ti Eu Te louvo com toda a glória a Ti Eu Te louvo com toda a glória a Ti Lembrei Um grande abraço Fiquem todos com Deus Obrigado.